Eu concordo absolutamente com tudo que o colega Napoleão manifestou. O assunto ética, o tema ética, é um dos fundamentos da própria existência de um conselho profissional, de uma regulamentação profissional, de uma regulamentação de uma profissão. Posso até citar aqui para os colegas, os que estão chegando agora, os mais antigos já tinham conhecimento, de como as coisas acontecem hoje no mundo. O Napoleão citou esse assunto que compareceu à televisão essa semana, e eu posso comentar um fato que aconteceu comigo e com o conselheiro Simón, há poucos meses, do outro lado do mundo, na Rússia, num debate que nós estávamos lá, tivemos que dar uma entrevista para a televisão local, e a repórter da televisão local, num determinado momento, nos arguiu sobre um acidente de obra, um edifício que caiu em São Paulo, e perguntou o que o conselho já tinha feito em relação àquilo que aconteceu já há mais de um ano e meio. Quer dizer, uma questão ética, uma questão de exercício profissional, temos um réu confesso nesse caso, e até hoje não houve uma definição, uma deliberação do nosso conselho com relação àquele caso. O colega Roberto Simón ficou numa situação constrangedora, de não poder dar uma resposta positiva, dizer assim, não, isso aconteceu, o conselho estava atento na sua responsabilidade de defender a profissão e defender a sociedade, e tomou essa, essa e essa decisões. Não tínhamos tomado decisão nenhuma, como não tomamos até hoje em relação àquele caso. Ele teve que tangenciar a conversa, falar sobre os recursos, que os advogados, que não sei o quê e tal, enfim, tangenciou, teve que fugir da resposta. Então, acho que esse não é um bom exemplo para o nosso conselho, acho que nós temos que ter coragem de assumir a responsabilidade, inclusive sobre o eventual julgamento de um colega. Isso corrói a profissão, corrói o conselho, nós sabemos aí, o conselho de medicina penou por muito tempo por causa disso, eram acusados de compor uma máfia de branco, e nós não podemos trazer esse procedimento, permitir que prospere no nosso conselho esse tipo de comportamento. Agora, sobre o processo eleitoral, eu fico honrado de ter sido eleito por parte desse plenário, acolho com alegria, com emoção, sei do desgaste que é realizar uma gestão, principalmente uma gestão difícil, como foi essa primeira, e acredito que nessa segunda nós poderemos, inclusive, fazer correções de rumo, como eu apresentei no documento que eu encaminhei aos colegas. Eu citei aqui no meio da nossa discussão aquela frase do Ortega e Gassica, eu acho que é muito próxima à nossa profissão, porque o arquiteto, na sua atividade cotidiana, é sempre vítima ou, enfim, tem a sorte de determinadas circunstâncias. No primeiro ano do conselho, nós enfrentamos uma circunstância que foi muito dura, muito dura, e eu gostaria aqui de reiterar para os colegas que, em determinada circunstância, nós temos que adotar procedimentos que não seriam os que nós gostaríamos mais, de buscar discussões e coletivizar os resultados positivos ou negativos. No primeiro ano, nós tivemos que tomar decisões com agilidade, que não aceitavam uma prorrogação sob pena de colocarmos em risco a prática profissional no país inteiro. E tomamos, tivemos coragem de tomar decisão, não de momento, decisão consequente de discussões anteriores que nós tínhamos tido, quando nos preparamos para assumir a responsabilidade sobre a condução do nosso conselho. Então, em nenhum momento houve decisões unilaterais. Sempre, eu reitero, as decisões foram tomadas por esse conselho, com discussões consequentes, e jamais por um ou dois votos. Sempre por unanimidade ou larga maioria. Agora, sabemos que daquele primeiro ano, nessa emergência toda, há resoluções que foram, vamos dizer, que tiveram aproveitamento de decisões anteriores e que precisam ser revistas agora, já quando nós temos uma organização mais segura, quer dizer, funcionários, suporte, assessorias e tudo que nós não tínhamos naqueles primeiros tempos. Precisamos rever, ter coragem também de rever algumas dessas resoluções, para, de fato, inovar. Agora, aí, para arriscar e inovar, tem que existir uma discussão mais profunda, mais consequente, e, na nossa opinião, das pessoas com quem nós conversamos e que apoiaram essa vontade, é, de fato, abrir. Primeiro, cumprir, aprovar e cumprir uma resolução que já está pronta, que ordena o procedimento de enviar aos estados, de ter um tempo maior para as discussões. E, segundo, adicionar a isso os meios eletrônicos, de informação e comunicação, que nós construímos, e construímos para isso, para possibilitar uma discussão mais profunda, quer dizer, ouvir também os colegas arquitetos. Ouvir. A decisão é desse coletivo, é desse plenário. Mas é importante ouvirmos os colegas. Já agora, no último ano, com uma assessoria, um grupo de comunicação mais consistente, mais ativo, nós tivemos oportunidade de perceber as reações dos nossos colegas nos sites ou no Facebook, que nós temos um também, que é muito ativo, tem mais de 100 mil seguidores. Nós sempre tivemos oportunidade de ouvir os colegas sobre resoluções que nós tivemos. A assessoria de comunicação tinha essa orientação de, imediatamente após a aprovação de uma resolução, ouvir o relator. E a primeira pergunta sempre deveria ser em que interessa aos arquitetos e urbanistas essa resolução, essa decisão que nós tomamos hoje? Para poder fazer uma matéria e o relator poder explicar em que aquilo impacta o cotidiano dos arquitetos, positivamente, coisa e tal. E havia reações, em algumas situações, reações muito fortes, negativas. Recentemente houve uma resolução que, quando foi publicada a matéria no site do CalBrasil, teve mais de 80 comentários negativos. Então, eu até na época mandei para todos os membros da comissão, atentem a isso e tudo, acho que é necessário nós esclarecermos esse assunto todo e tudo. Enfim, não houve muito interesse. Mas eu acho que nós temos que inverter, tentar publicar antes, ter um retorno dos colegas, dos profissionais e tudo, às vezes com ideias boas que podem ser acolhidas, às vezes com dúvidas que obrigam um esclarecimento melhor e tudo, de maneira a potencializar o nosso trabalho aqui. Utilizando da tecnologia, nesse investimento grande que nós fizemos e que é o que está possibilitando a condução econômica do conselho, essa coisa toda. E aqui eu faço, reitero, nunca canso de lembrar isso, nós devemos muito à colega Mirna e à equipe que ela coordenou na organização desse sistema, que muito mais do que uma base tecnológica, é um sistema para democratizar as ações desse conselho. Quer dizer, possibilita a agilidade do trabalho, essa coisa toda, mas principalmente viabiliza que nós possamos ouvir os colegas que nos elegeram durante o nosso processo de trabalho. A responsabilidade é nossa, mas quanto mais ouvirmos os colegas e recebermos orientações e tudo, menor o risco de erro para todos nós. E maior a possibilidade de desenvolvermos com agilidade as nossas obrigações nesse conselho. Eu fico muito alegre de ter tido uma maioria de votos. Cumprimento o colega Napoleão pela liderança que ele exerce na profissão, não só aqui, mas em outras instâncias nas quais nós atuamos. E convido a todos, o colega que anulou o voto, ficou na dúvida, votou nos dois, e os colegas que votaram no companheiro Napoleão e no meu nome, eu convido a todos para agora trabalharmos com o mesmo objetivo, remando numa mesma direção, ajudando a ajustar o norte sempre que for conveniente. E peço, principalmente, havendo dúvida, por favor procurem, havendo sugestão, recomendação, por favor procurem, é melhor do que a promoção de discussões e críticas em corredores e tudo, melhor para resolver qualquer problema é colocá-lo à luz do dia. Nós optamos por um sistema em que temos um conselho diretor formado pelos cinco coordenadores das comissões. Isso tinha um objetivo. Cada um deles trabalha com pelo menos mais quatro. Então é fácil o coordenador ouvir os membros da comissão e levarem para a reunião do conselho diretor o pensamento de cada grupo. Se isso for feito, não funcionou bem no primeiro mandato. Havia colegas que ficavam muito discretos na reunião do conselho diretor, e a dissensão vinha acontecendo no plenário. O ideal é que nós possamos, realmente, cada coordenador, ouvir o seu grupo e trazer, e ao mesmo tempo levar para o grupo as intenções e tudo, ficar melhor informado. É um trabalho muito próprio para uma organização de caráter parlamentarista, para ouvir rápido a todos e ter sempre uma agilidade na tomada de decisão e com mais harmonia. Enfim, que é o que interessa, trabalharmos para a convergência. Consenso é muito difícil, mas convergindo, nós podemos ir caminhando mais ou menos na mesma direção. Então eu peço aos colegas que se candidatarem a coordenadores de comissão que assumam também esse compromisso de trazerem para o conselho diretor a posição do grupo. Porque, certamente, já no conselho diretor, algumas das dúvidas poderão ser esclarecidas e o diálogo se agiliza e se enriquece mais. Então, vamos tentar trabalhar assim, é a nossa proposta. Se isso for possível, acredito que nós vamos conseguir trabalhar com mais força, com mais união e com mais sorte na atenção a quem nós servimos, a nossa profissão e a sociedade. Muito obrigado a todos. Se já tivermos pronto o texto, por favor.